Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora das relações Brasil-China. Eu converso com o Marcos Vinícius de Freitas, que é professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China. Professor, boa noite. Boa noite, um prazer conversar com você, Denise. Muito obrigada, professor. E vamos falar das expectativas em torno da viagem do presidente Lula para a China. Ele pode adiar um pouquinho, porque teve um caso aí de pré-pneumonia, de começo, mas há uma expectativa muito grande, porque é um grande parceiro comercial do Brasil, acaba de retomar as importações de carne, a China interfere em preços de commodities, na demanda global. O senhor acha que há a possibilidade de expansão dos negócios com esse contato mais direto entre os presidentes? Olha, Denise, o governo anterior tinha um problema ideológico com a China, e criou um entrave ideológico com relação ao relacionamento, sendo que a China é o parceiro comercial do Brasil, o principal parceiro comercial do Brasil há mais de uma década. E a expectativa, você que é da área de economia, é que a sinergia entre Brasil e China aumente muito, particularmente considerando os objetivos traçados pelo governo chinês, de chegar aí em 2049, quando você tem o centenário da República Popular da China, há uma renda per capita de 20 a 25 mil dólares. Isso significa que o chinês vai se alimentar melhor, o chinês vai comer mais proteína, que o chinês vai consumir mais produtos. E como o Brasil não é um concorrente direto na industrial da China, eu acredito que nós podemos construir aí grandes parcerias, até para que haja um incremento na relação comercial. Então, a perspectiva do relacionamento entre os dois é muito positiva, e eu acredito que o Brasil perde tempo quando não dedica aí uma atenção maior à China, ou a trata somente como uma compradora e não como uma grande parceira no longo prazo. Agora, como fica a questão política, não é? Xi Jinping esteve com Putin nessa semana, é uma reunião que meio que assusta o mundo ocidental, especialmente pela posição em relação à Ucrânia. A China fala numa pacificação e entendimento, mas tem uma postura mais pró-Rússia, tanto que vem ampliando as importações dos produtos da Rússia, meio que driblando o embargo sofrido por parte da Optan, e até empresas chinesas se instalando na Rússia, porque muitas estrangeiras deixaram o país após a invasão na Ucrânia. O Brasil tem tido uma posição neutra, desde o governo anterior, o governo Bolsonaro. Como é que fica a conversa agora? O Brasil também defende pacificação, mas a gente pode dizer que fica meio em cima do muro, não é? É, porque o problema nosso também é uma falta de compreensão daquilo que acontece. Denise, esta é uma guerra que inicialmente se achava que era uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas que foi transformada aí numa guerra pela hegemonia global, e se transformou numa guerra entre Rússia, Estados Unidos e China, indiretamente. Mas os chineses anunciaram, num programa promovido aí pelo governo, numa cartilha, de que eles entendem que você tem que retornar às regras do direito internacional, que dizem exatamente essa questão de você não poder invadir, mas, por outro lado, defendem que não haja aí a tentativa de expansão de acordos de defesa em áreas que não são, em que isto não deveria acontecer. Você sabe que a alegação da Rússia, neste processo todo, foi de uma expansão desordenada da OTAN, criando ali um espaço inimigo muito próximo do seu território. E os chineses têm sentido isso também, porque, recentemente, o próprio secretário-geral da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, estava visitando a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, o que não tem nada a ver, porque se o tratado é do Atlântico Norte, o que o secretário-geral da OTAN estava fazendo na Ásia? Então, os chineses adotaram essa postura com relação a auxiliar a Rússia naquilo que é necessário, ainda não se tem notícias de que eles estejam mandando armamentos, porque é uma preocupação, né? A China também navega aí numa situação complexa, né? Porque ela é vendedora, ela vende, ela exporta, tanto para Estados Unidos como Europa. Então, ela tem que tomar aí uma postura meio complexa. E o Brasil, nessa história toda, tem que saber analisar de que lado está. Mas, veja só, um terço do mundo é a favor da Rússia, um terço é indiferente. Então, não é uma guerra tão solidificada com relação ao posicionamento em favor da Ucrânia. Perfeito. E agora a questão de Dilma Rousseff, indicada para a presidência do Banco dos BRICS, BRICS que reúne Brasil, China, Rússia, Índia. Índia que também não teve uma posição muito clara nessa questão da invasão contra a Ucrânia. Qual a perspectiva do banco e como é que o senhor vê sobre a gestão de Dilma Rousseff? Eu acho aqui só um elemento um pouco temerário, viu, Denise, por uma única razão. A presidente Dilma não tem aí o perfil técnico que você precisaria para deixar um legado para o banco do BRICS, o novo banco de desenvolvimento. Eu acho que o Brasil nessa questão faz uma indicação política quando nós precisamos que o banco se consolide efetivamente como uma nova alternativa neste processo de reconstrução da governança global. Então, é por essa razão que quando a gente vê tudo que está acontecendo, nós acreditávamos que o Brasil talvez pudesse aproveitar a oportunidade indicando aí um quadro que tivesse uma preocupação com o legado de longo prazo e não somente uma questão política. Agora, o senhor acredita que o banco possa ser relevante para os países do grupo? Ah, extremamente, né? Porque até faz parte da ideia do processo de conceitualização do próprio banco. Porque o BRICS, né, Denise, é um processo aí de reforma e reconstrução desta ordem internacional que para o Brasil oferece poucas oportunidades. Você não vê aí o G7 se expandindo ou permitindo aí que o Brasil tenha uma participação mais importante sentado à mesa de negociações. Enquanto no BRICS, nós somos parceiros igualitários, a Rússia, a China, Índia e África do Sul num processo importante de reconstrução da ordem global. Então, o banco é importante como um instrumento de desenvolvimento dos países dessa região e também dos países que são membros e também de outros que queiram aí se associar. E você vê a Argentina querendo fazer parte, a Arábia Saudita e outros que querem, entendem que o momento é de mudança na ordem internacional. Efeito, eu agradeço muito a participação aqui no Jornal da Gazeta do Marcos Vinícius de Freitas, que é professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China. Professor Marcos Vinícius, mais uma vez, obrigada, uma boa noite. Um grande prazer conversar com você, Denise. Tenho uma boa noite também. Com você.